O empresário Joaquim Lauristo, um dos condenados pelo assassinato do delegado Estreno Medonça, que investigava o crime organizado no Maranhão, foi morto a tiros hoje de manhã em São Luís, quando chegava à empresa onde trabalhava, depois que passou a cumprir em regime semi-aberto o restante da pena de 14 anos. O crime aconteceu pouco antes das 7 horas da manhã na avenida Lourenço Vieira da Silva, no São Cristóvão. Joaquim Lauristo foi executado com 5 tiros de pistola .40, quando chegava no depósito da construtora onde trabalhava. Esse vizinho ouviu o disparo. Joaquim Lauristo cumpria regime semi-aberto há dois meses. Ele havia sido condenado a 19 anos de prisão por envolvimento na morte do delegado de polícia Estênio Mendonça, 11 anos atrás, na avenida Litorânea. Uma multidão de curiosos tomou conta da avenida. A polícia isolou a área. Há suspeitas de que possa ter acontecido uma queima de arquivo, né, por conta do passado criminoso que ele tinha, né. O irmão da vítima conta que Joaquim não recebeu nenhum tipo de ameaça nesses dois meses. Não, não, o irmão nunca teve medo de ninguém, não. Mas o advogado já havia recomendado cautela, logo que Joaquim foi posto em regime semi-aberto. Nós chegamos a advertir, inclusive os familiares, nós chegamos a advertir que poderia acontecer alguma coisa. Ele é que não levou isso a sério. O corpo foi recolhido e levado ao IML. O laudo sai em 10 dias. O que eu falo é 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 que eu falo é